Ai ai, finalmente acabei de gravar os meus vídeos, agora vou assistindo o seriado E é hoje que eu termino essa figurada, não levanto mais daqui Alô? Oi? Oi Stephanie, tudo bom? Oi Sheila, tudo bem? E você? Então, a gente deu uma volta no shopping e a gente tava com fome, mas assim, com a crise Tá tudo, o preço lá em cima tá tudo caro e eu não comprei nada e eu tô com fome Então, daí eu tô tipo, tô indo pra sua casa comer, tudo bem? Bom, na verdade eu já cheguei na sua casa Ah tá É, tô aqui na porta, sim É, eu tô aqui com uma amiga, peraí, deixa eu ver É, com uma amiga aqui É, pensando bem, me dá 30 minutinhos só pra mim comprar uma aspirina Uma aspirina, é, uma aspirina, porque acho que ela não tá muito bem não Então tá, beijo, beijo Tchau Sheila, tchau Eu falei pra você não tomar aquele suco verde, né? Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie E no vídeo de hoje, como vocês viram, eu estou participando do desafio Mélios E estou numa saia justa Tenho que preparar alguma receita pra Sheila em meia hora Será que eu não consegui? Bom, pra quem ainda não sabe, a Mélios devolve parte do seu dinheiro Quando você compra nas maiores lojas online do Brasil E no mês de novembro, comprando no site Beleza na Web Você recebe 20% do seu dinheiro de volta Então, quem ficou interessado, eu vou deixar o link aqui embaixo Então, vamos lá começar com a receita, que a Sheila já tá chegando Então gente, eu vou fazer um brigadeirão Porque é uma receita super fácil, rápida e que requer poucos ingredientes Então vamos lá, o que você vai precisar Uma lata de creme de leite Uma lata de leite condensado Chocolate em pó Três ovos E manteiga E depois vou mostrar tudo no liquidificador Então vamos lá Música Bom, a mistura já tá pronta e agora eu vou colocar nas três tigelinhas individuais e a tigela já tá untada com manteiga. Bom, agora é o momento de tensão, o primeiro já foi tudo certo e agora o segundo. Que em cima do primeiro é mais difícil, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. A gente vai pegar até uma luva aqui. Você vai, a boa? Sendo real aqui com vocês, temos que trabalhar com improviso porque tá mais parecido com... né, então vamos lá. Vamos jogar umas amêndoas aqui. E é isso, uma sobremesa super fácil, super gostosa, maravilhosa de se apresentar. Crianças, eu tô entrando. Oi, Stephanie, tudo bom? Essa é a minha amiga. Oi, Stephanie, tudo bom? Então a comida já tá pronta? Ah, só repara na tela, não tá muito bem, mas a aspirina já fazia efeito. Ah, tá, tá bom, então vamos lá. E aí, o que você trouxe pra mim? Deixa eu experimentar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Oi! Ah, oi, Sheila. Então, Sheila, você gostou? Eu adorei, tava muito bom. Então, gente, votem em mim pro desafio Melis. Eu nunca falei pra vocês que eu tava participando, mas eu estou, então eu vou deixar o link aqui embaixo. Então votem em mim. Mas calma, a mãe é loira. Ah, então eu vou deixar ela lá na porta, assim. Ela não tava se sentindo muito bem. Depois eu levo ela embora, não se preocupe. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. Se vocês querem ver mais da Sheila, ela não costuma aparecer muito aqui, mas ela aparece muito no canal da minha irmã, a Monize. Sim. E então é isso. Comentem aí abaixo o que vocês acharam desse tipo de vídeo, que eu posso fazer mais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.